e sobre seguidores né que as pessoas perguntam marcelo como atrair mais seguidores é uma coisa que eu faço acompanhar minhas postagens e as informações que o instagram me passa todos os dias eu vou lá nas informações olha os gráficos né que subiu que desceu que aumentou que dia que eu bombei que dia que eu fui ruim então se isso eu consigo analisar o que eu faço as dias foi legal que eu gostei nesse dia a apostar esse laço que repercute o bem ter tantas curtidas tem nem uma divulgação as pessoas salvar as pessoas compartilharam aí você começa já vê seu público e já fazer coisas voltadas para esse público a vocês gostar nesse estilo aqui então fazer algo parecido nesse estilo e vou postar geralmente é o texto aí eu faço posto de novo aquele laço parecido com aquele que o pessoal gostou e vejo como é que foi analiso geralmente toda meia noite aí é o instagram né roda e o dia você consegue ver seus gráficos ver como é que foi seu dia quantas pessoas né qual foi a movimentação da sua conta quantas contas você alcançou e tal então você consegue isso o que eu faço posto no outro dia eu analiso como é que foi cada dia vejo o dia que eu tive maior sucesso começa a fazer postagem parecida com aquela faço esse teste umas três vezes naquele estilo de postagem deu resultado deu resultado o que eu faço tento seguir aquele padrão ali vai chegar a hora que começa a cair de novo aí você vai analisar qual dessas postagem aí você vai analisando que tem eu já vi que sim tem gente que te segue que gosta de tiara tem gente que segue que gosta de postar lá tem dia que eu posso um laço florido que o trem bomba tá vou postar mais florido então se você começa você tem que avaliar as pessoas que te seguem não adianta você postar por postar ah eu tenho essa foto hoje vou postar ah tem essa foto aqui gente eu tenho muita foto sem postar muita foto sem postar e assim eu já fico me programando eu eu organizo faço uma pastinha fotos a postar e vão me organizando postar aquelas fotos ali mas eu não gosto de postar aleatoriamente por acaso eu gosto de ver o que está acontecendo no meu instagram geralmente eu jogo automático no facebook por isso que eu falo mais instagram porque eu jogo automático no facebook então sempre tem esse cuidado analise suas informações o a ferramenta instagram vocês têm como analisar isso daí que se está acontecendo tem outras ferramentas que você consegue chegar no final de semana colocar lá e ver quantos dias cada pessoa quantas pessoas entraram sua conta na segunda-feira quantas pessoas ali é começar a seguir você se tem quantidade exata por dia e você consegue ver quem saiu também quantas pessoas saíram sua conta então eu acompanho essas informações tudo a ferramenta que eu conheci conhecer melhor eu uso realmente faz a diferença está tendo resultado positivo então espero que vocês comecem a analisar suas informações conhecer seu público quem está te seguindo está gostando de que tá tchau